Salve, salve rapaziada, hoje eu trago o famoso Dragon Ball TK, hashtag team, mano. Resolvi trazer ele aí e foi por conta desse jogo que eu levei vários strikes aí no canal. Meus inscritos que me acompanham faz tempo já sabem disso, mano. Mas resolvi trazer ele novamente para o canal e sem mod, sem nenhuma modificação e com certeza eu não vou levar strike, tá ligado? Acredito que não. E é isso, vou estar fazendo umas lutas aqui bem rápidas para vocês, para vocês darem uma olhada na minha jogabilidade, no tag team. Eu não me considero bom nesse jogo, não me considero bom. Não me considero tipo assim um jogador mediano, mano. Sou mais ou menos, não jogo muito essas coisas. Estava colocando aqui, very strong, né? E o meu oponente, eu vou estar colocando o Godita Blue, vai. Eu vou botar o Vedito, mano. Só que eu vou estar colocando o Godita. Tá aí, tá no very strong para vocês verem. O lançamento aqui dos deuses, beleza, para cada um. Está colocando no deserto. E espero que nenhuma música desse jogo dei direitos autorais e que o áudio fique bom também para vocês aí. E é isso. Esse deserto me lembra muito, mano. Tem caixa de três. Na verdade esse jogo me lembra demais, tem caixa de três, demais mesmo. E é isso. Bora estar iniciando aqui nossa luta. Não sei jogar muito bem esse jogo, mas eu vou tentar aqui demonstrar um pouco da minha jogabilidade para vocês. Já comecei sendo só do lado pela CPU. Minha analogia está com um pouco de problema. Ele está subindo meio que para cima, tá ligado? Mas, beleza. Se tiver algum barulho de fundo, lamenta, rapaziada. Vai desculpando aí, mano. Toma. Peguei. E é isso, moleque. Toma. Godita sendo só do lado aqui. Mano, se vocês quiserem me desafiar nesse jogo, ou algo do tipo, tipo assim, de boa, mano. Alguma coisa aí, pode estar comentando, qualquer coisa aí. Tipo isso, tá ligado? Desafio, essas coisas. Eu vou estar gostando, mano, de fazer. Desafio bem da hora. E é isso. Bem da hora fazer uns vídeos de desafio. Eu curto, tá ligado? Peraí, Godita. Mano, a CPU adora agarrar, tá ligado? Tanto no Tag Team, do que aqui. Minha jogabilidade é melhor no... Olha, tá vendo? Minha analogia está se vindo para cima, sem querer. Nem que eu fazer meu ensino, nem que eu fazer esse combo. Mas não. A CPU meio que... Ah, já era aí. Já era, filho. Perdeu. Vai usar o lançamento dos deuses agora. Tipo assim, meio que a CPU fica todo o tempo na defesa, mano. Tipo, a CPU na sorte. Foi na sorte, rapaziada. Foi na sorte. Foi na sorte. Meu Deus, mano. Meu analógico está no caso sério, amigo. Errou. Gostei muito do dezessete, mano. Ele é o meu personagem favorito, tá ligado? Mano, não estou colocando analógico. Para disso. Já era. Boa. Essa barreira Android é muito apelona. Levou especial. Nossa. Para mim isso aí foi mentira. Peguei aqui. Toma. De novo. Toma de novo. Mano. Meu Deus, cara. Eu não estou colocando analógico para cima, tá ligado? É o controle mesmo. Meu controle. Não encaixou o combo, mano. Meu Deus. Eu vou ganhar, né? Olha. Nossa. Eu pensava que nenhum dia ia precisar, tipo assim, exatamente dos deuses, tá ligado? Mas ainda precisei, mano. Pouco mais precisei. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer o especial do dezessete. Não dei TP, mano. Que mentira. Se levanta, você poupa. Levar. Se levanta. Será que vai levar, mano? Ah, qual foi, velho? Eu pensava que ia levar logo. Queria terminar, tipo assim, essa luta com o especial. Mas mesmo assim, mano, vou ganhar. Pera aí. Você consegue ir perto de mim, cara. Sabe que perdeu. Vou estar fazendo outra luta aqui. E é como eu falei, mano. Pra vocês. Se vocês quiserem que eu faça desafios nesse jogo aqui, eu faço, mano. Sem problema nenhum. Faço aí, sem problema. E o Buenas vou estar fazendo uns desafios aí, se vocês quiserem. Vou estar jogando de Android 18 também. É bem legal jogar com ela. E eu vou estar colocando contra. Não faço ideia, amigo. Deixa eu ver aqui, meu nobre. Tá colocando esse Vedita aqui, que eu achei ele muito top. Eu não queria bater nesse Vedita, porque eu achei ele muito foda. Muito top esse Vedita mesmo. E é isso. Mas eu vou ter que colocar ele aqui, mano. Colocar na cidade mesmo. Meu segundo mapa favorito, viu. Eu acho muito da hora. O deserto e essa cidade. Top demais. Tá iniciando logo essa luta. Também se joga bastante com o Android 18. Ela é um ótimo Android. É uma analogia não. Deixa ele ir logo pra cima dele. Boa. Ah, nem fiz isso, mano. Filho do meu deus. Eita, pegou costa a CPU. Que é isso, CPU? Jogando bem. Olha a CPU. Tô dizendo, meu amigo. Meu amigo. Essa é a CPU, é? Rapaz. Tô dizendo. Meu amigo. Não, CPU. Não vem com essa não. Vem não. Vem não. Eita, moleque. Macetar o bolinho. Toma aqui, ó. Toma. Toma. Ah, nem tô fazendo isso, mano. Nem tô fazendo blast, pô. Jogo tá de sacanagem comigo. Vamos pegar a CPU. Tá de brincadeira. Mesmo assim, vai tomar. Não fique na defesa, essa teimosa. Teimosa, safana. Peguei. Toma. Toma isso aqui, né? Ah, qual foi, mano? Não deu pra fazer o que eu queria. Queria juntar muito o poderzinho ali. Ah, mas mesmo assim, vai usar o Semento dos Deus. Só de mal. Peraí. Bem que eu queria em X1, tá ligado? Com alguém nesse jogo. Mas se eu for, mano, vai dar muito lag, tá ligado? Muito travamento. Sem nem explicar direito. Errou, mano. A CPU errou, hein? Toma. Peguei. Não vem com essa, não. CPU. Ah, errei o combo. Não venha, não. Não venha, não venha. Não venha, não. Toma, mano. Olha que mentira. Eita, errou. Foi tudo o CPU. O que que é isso, mais nobre? Toma, mano. Vai ser. Olha, eu não tô fazendo isso. E a CPU tá dizendo que eu tô botando a lógica pra cima, mano. Ah, eu não tô. Se eu tivesse jogando com controle melhor. Controle melhor não, falei errado. Com... Se o analogio não tivesse ruim, assim, desse jeito. Vou jogar melhor. Vê se eu consigo aqui pegar ainda. Não, não consigo. Não, assim eu vou ganhar essa luta, né, eu acho. Não é tão difícil a CPU aqui. Mano, tem os modificadores. Tipo assim... É, modificador. Não é modificador. Os caras modificam o jogo, tá ligado? E acabam aumentando a dificuldade. Acho bem legal isso, cara. Mas é bem chato também. Consegui vencer o velhito. Tranquilo. De buenas. Deixa eu ver a próxima luta que eu vou tá fazendo aqui. Não sei se esse vídeo vai ficar tão grande. Da última luta aí. Deixa eu ver quem é que eu vou tá colocando, mano. Tá colocando esse... Veggie Scout, que eu acho bem da hora. Tá colocando o Veggie Scout, que eu acho ele foda demais. Contra... O Freeza. Vai, Freeza na sua forma full power. E é isso. No planeta... Não sei qual... Não sei aonde. Não faço ideia. Vai no planeta, não é mec mesmo. Ô, Deus. Vai aí, mec. Cliquei sem querer. Nem sei se controla... Ah, tomara que funcione agora. Porque... Controle buga do nada quando eu aperto ali. Ah, tá de boa, tá de boa. Só buga quando eu vou na hora da partida. E desvio isso aí. E... Esse Veggie é bom pra jogar também. Só que faz tempo que eu não jogo com ele. Nem sei se eu tô bom tirar o semento dos deuses, né? Não, Freeza. Que é isso. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Peguei. Boa. Deixa eu ver se eu consigo fazer o especial nela. Ah, não vai dar. Esse especial é reto. Aí é meio complicado. Pera. Não venha. Ó, qual é, mano? Fiz uma ataque ali. Não foi? Ah, lógico. Trollando. Ah, lógico. Está de troll. Boa. Toma. Mentira, mano. Mentira que cancelou isso aí. Mentira. Mentira que cancelou uma ataque. Tentar fazer o Full Power. Nossa, eu tô jogando péssimo com o Edith. Nem jogo nesse jeito. Tenho ele. Na verdade, eu nem sou bem acostumado com o Edith, cara. Pra falar a verdade. Bora, Freeza bombado. Depois de muito óleo. Sai daqui. Sai de perto de mim. Se saia, se saia. Tentar acertar o especial nele aqui pra terminar o vídeo com chave de ouro. Não vou fazer aquele combo fácil de Full Power, tá ligado? Sem hit. É muito paia. Eu acho aquilo ali muito paia, mano. Ô, combozinho paia. Qualquer pessoa pode fazer. Pera aí. Bora ver se eu acerto. Não pegou, mano. Será que isso daqui vai pegar? Não, acho que não. Ele é reto. Muito paia. Nossa, mano. Acabei perdendo. Fui brincar de marcar a CPU. Mas é isso. Rapaziada. Esse daí foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Aproveito pra deixar o gostei aí. E é isso. Até o próximo vídeo, mano. Me derrotar aí pela CPU. E é isso. Falou. Parabéns. Fui bacalda. Parabéns. Aí. c